Apenas você tem o dom Se tocar com seus olhos pareço um menino Deitar no seu colo o mundo não me surpreende Sou homem maduro mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que domina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta da fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta pra fora A gente briga A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro mas na sua frente Pareço um menino Pareço um menino Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora Que a gente se adora Porque a gente se adora Oh, louco! Há uma chance da gente se encontrar Oh, há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Oh, há uma Quando um homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Oh, há um beijo Que ninguém vai impedir Não vai, não Quando um homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde tem que parar Eu tô na contramão Pra variar Esperando pra voltar Pra poder seguir Sempre o que está sonhando Pois é só assim Se pode inventar O amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Amor 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 Tudo, tudo Pode acontecer Tudo, tudo Feche os olhos Salte o seu prazer Quando o sonho traz A vida traz Tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo A noite vem e o dia vai Tudo gira o mundo E eu me cheio ao fundo de um ser humano A uma estrela solta pelo céu na porta Se alguém diz que te amo E uma esperança desce junto à madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Eu me cheio ao fundo de um ser humano A uma estrela solta pelo céu na porta Se alguém diz que te amo E uma esperança desce junto à madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Pensando então Não, não e o talvez Diga sim Esta é a sua vez É o seu amor Que vai chegar Quando chega a luz e abre cheio Do fundo de você, meu amor Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz que te amo E uma esperança Esse churro como a madrugada Como o sol se achando cada vez Mas lendo pela nossa estrada Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Ser humano Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz que te amo E uma esperança Há uma estrela solta por uma madrugada Como o sol se achando cada vez Mas lendo pela nossa estrada Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos, solte o seu prazer Quando o sonho traz, a vida traz Tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem, o dia vai Quando o gira o mundo E alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz, te amo Desce junto com a madrugada Como o sol surgindo Esqueça então o não e o talvez Diga sim, esta é a sua vez É o seu amor Que vai chegar Quando o gira o mundo E alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz, te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo Cada vez mais lindo Pela nossa estrada E uma esperança desce junto com a madrugada Pela ser junto com a morte E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando os dias no mundo eu enxergo o fundo de um ser humano Almas pela soma pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança cresce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando os dias no mundo eu enxergo o fundo de um ser humano Almas pela soma pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança cresce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Pai Pode ser que daqui algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai Pode crer Eu tô bem Eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você renascer Com loucura pra você renascer Pai Eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor pra você Pai Pai Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa Nos ensina esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Pai Pai Me perdoa essa insegurança Que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi mais eu Pai Eu cresci E não houve outro jeito Quero só recostar o teu peito Pra pedir pra você ir lá em casa Me brincar de vovô com meu filho No tapete da sala de estar Pai Pai Você foi Meu herói Meu Bandido Hoje é mais muito mais que um amigo Nem você Nem ninguém Tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje eu Sigo aí Mas... Mas... Se inscreva no canal Você pintou como um sonho E eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer Não fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador Em cima de prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor Por destino dispor Joga a armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é Homem ou mulher Mas se o grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar Leve louco sem pressa de acabar Você olha pra mim E é tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez mais te amo Eu te amo E se o grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim O princípio de prazer Rola pelo ar O que é que é? O que é que é? O que é que tá passando com essa cabeça? O que é que é? O que é que tá me faltando? Pra que eu te conheço melhor Pra que eu te conheço melhor Pra que eu te receba sem choque Com o toque das mãos O teu coração O teu coração O que é que há? O que é que há? O que é que há? Não queima o que tem pra queimar Que a gente não ama O que tem pra queimar O que o sol tá se pondo E a gente não ama E a gente não larga Essa angústia do olhar Que o ar efe da tua O que é que há? Não, 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 não Não, 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 não Não deixa fora Não deixa Desse telefone Deixa Me ocupa Os espaços vazios Me arranca As ansiedades Me acolhe Me acalma Em teus braços Os macios, macios O que é que há? O que é que tá se passando com a minha cabeça? Não, eu não sei, não Aliás, eu sei sim É que eu sou cabeça dura pra caramba Mas eu tô aprendendo Se eu for, não deixa que eu puja Me ocupa aos espaços vazios Me arranca a sensibilidade Me acorde, me acalma Com teus braços macios Muito macios O que é que há? 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 Você pintou como um sonho Eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador Eu não me sinto de prazer Rola bem no ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acatar A gente nem pensa na hora Passa de noite e assim O amor não tem que ser uma história Com o princípio Não há mistérios na paixão Verdades ou tiras Verdades ou tiras A gente é o que é Homem e mulher Junta os dois Não há mistérios na paixão Eu não me sinto de prazer Ser uma história Com o princípio Meu, enfim Você olha pra mim É tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Eu te quero assim Cada vez mais te amo Eu te quero assim Cada vez mais te amo Leve louco sem pressa Sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite e assim Eu te quero assim O amor não tem que ser uma história Com o princípio Meu e fim Back to my own O princípio meu e fim Back to my own O princípio meu e fim Back to my own Back to my own Back to my own O princípio meu e fim Back to my own Eu nunca mais Nunca mais vou ficar tanto tempo longe de vocês Eu nunca mais vou ficar tanto tempo longe de mim Obrigado Obrigado É isso aí, baby 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 Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem Que é você quem tem que resolver Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz Foi sem querer, tá bom Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo eu tenho em mim, mais ou menos De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Então faz, caramba, vai Entrar-me, alma gêmea Bate o coração As metragens da varanja Dois amantes, dois irmãos Duas rostas que te atraem Sonho lindo de viver Eu tô morrendo de vontade Eu tô morrendo de vontade ё estou morrendo de vontade Tr moderna É melhor São muitas vezes No cidad 따� Em silêncio você busca o meu olhar E me fala cem palavras que me ama Tudo bem, tá mais ou menos certo É que de repente você faz aquela sacanagem Você sabe, você sabe Carro e almozeme Bate coração As metades Dois amantes, dois irmãos Duas forças Sonho lindo de viver Eu, eu tô morrendo de vontade De você Anilou a magia Bate coração As metades Dois amantes, dois irmãos Duas forças Duas forças Tu quis atras Sonho lindo de viver Eu tô morrendo de vontade Eu, 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 eu Dois amantes Apareceu Bate coração As metades Dois amantes, dois irmãos Tuas forças sonhando de viver Eu tô morrendo de vontade Eu tô morrendo de vontade Eu tô morrendo de vontade De você Um jeito, um gesto, um golpe de treinura E a vida volta logo pro lugar Uma palavra é uma coisa dura Só o sentimento pode libertar O tempo faz o jogo dos desejos Eu sei que você sabe esperar O dia amanhecer com entre os dedos E aí saber que o sonho é bom demais Felicidade É uma viagem brilhar no ar Como uma estrela que não está lá É uma viagem É uma viagem Doce magia Uma ilusão que a gente não escolhe Mas que espera viver um dia Quando estou em sua companhia E nos seus olhos me deixo brilhar Eu vejo aquela estrela fantasia Mesmo sabendo que ela não está lá Felicidade Sei que brilha 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 Uma gota d'água Descobrindo que é o mar azul Felicidade Brilha no ar Como uma estrela Que não está lá Conto de fadas História comum Como se fosse Uma gota d'água Descobrindo que é o mar azul Descobrindo que é o mar azul Felicidade Brilha no ar Como uma estrela Que não está lá Conto de fadas História comum Como se fosse Uma gota d'água Descobrindo que é o mar azul Descobrindo que é o mar Descobrindo que é o mar azul Descobrindo que é o mar azul Felicidade Trate de ser feliz Descobrindo que é o mar azul Descobrindo que é o mar azul Descobrindo que é o mar azul Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero em fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tava cansado de me preocupar Eu quero só você 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 Você já sabe Tão fácil meu amor Tão fácil meu amor Desfarço dos meus planos Quero saber bem mais Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Tem gente ainda Tem gente ainda Me esperando pra contar As novidades Que eu já canso de saber Eu sei também Tem gente me enganando Mas que bobagem Já é tempo de crescer Eu não abro mão Nem por você Nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você Nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus filhos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você Nem por ninguém Nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus filhos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio com frases dizendo assim Faz tempo que não te vejo Quero matar meu desejo Eu te mando um monte de beijo Ai que saudade Sem fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar e você Caia no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é de você Não se admire se um dia Um beija-flor invadir A porta da tua casa Te deram um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo Ai que saudade de você E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar e você Caia no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é de você 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 essas Voldemort Solta pra elas cachorro Duas da manhã, gosto de hortelã Tô fazendo aquele fumacê Pensamentos vai, mil lembranças vem E em toda só encontro você Imagina a gente aqui fazendo amor Uma cama e um pôr do sol, pensa aí Pra ficar perfeita acende um cavão A love me amei, aquele nargueiro É que sua essência já me dominou Teu cheiro já se torna um pedacinho de mim A gente nem vai precisar de cobertor Garanto que você nem vai querer dormir Então senta aqui Vou desvendar teu corpo, fazer gosto de mim Vem deslizando, encaixando em cima de mim Vem gostosinho, vem gostosinho Então senta aqui Vou desvendar teu corpo, fazer gosto de mim Vem deslizando, encaixando em cima de mim Vem gostosinho, vem deslizando, encaixando em cima de mim E em toda só encontro você Imagina a gente aqui fazendo amor Uma cama e um pôr do sol, pensa aí Pra ficar perfeita acende um cavão A love me amei, aquele nargueiro É que sua essência já me dominou Teu cheiro já se torna um pedacinho de mim A gente nem vai precisar de cobertor Garanto que você nem vai querer dormir Então senta aqui Vou desvendar teu corpo, fazer gosto de mim Vem deslizando, encaixando em cima de mim Vem gostosinho, vem gostosinho Então senta aqui Vou deslizando teu corpo, fazer gosto de mim Vem deslizando, encaixando em cima de mim Em cima de mim Vem gostosinho É Gabriel Leal 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 É Gabriel Leal